Nós noticiamos dois crimes em Patinga com a Gisele e infelizmente outro crime que você vai dizer a respeito de outro jovem que morreu, dessa vez um jovem dois anos mais velho que esse que você citou, um adolescente de 17 anos atingido por disparos de arma de fogo durante uma ação da polícia. O caso foi registrado no bairro Altino Barbosa. Como que foi esse caso, Miguel? Como que foi esse caso? Pois bem, Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, alguns moradores disseram que duas pessoas estavam armadas e fazendo a venda de entorpecentes no bairro Altino Barbosa. Portanto, uma equipe da polícia militar que estava nas proximidades foi até ao local. Depois de observar o endereço citado na denúncia, foi montada uma operação. Com isso, ao perceberem a presença da polícia, os dois adolescentes, como consta no boletim de ocorrência, tentaram escapar, mas acabaram dando de cara com outra equipe da polícia militar. Com isso, o menor de 17 anos, conforme o registro policial, atirou contra os militares e um dos PMs revidou com dois disparos. Um dos tiros acertou o braço do adolescente. Então, o socorro foi acionado e o rapaz encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade. Mas, com o menor de acordo com a polícia militar, foram encontradas porções de crack, porções de maconha e pinos de cocaína. Para a polícia militar, o rapaz disse que estava no local há pouco tempo, sob a ordem de um traficante, para vender os entorpecentes. Portanto, o outro rapaz envolvido nesta ação, nesta ocorrência, até o momento, não foi localizado. E a gente vem noticiando aqui na TV Leste, alguns conflitos entre gangues, por disputas de território, por causa de tráfico de drogas. Então, neste caso, não é diferente. E esta ocorrência ainda, a polícia trabalha para identificar quem é o outro rapaz e quem é o traficante, que, segundo o próprio relato do rapaz baleado, foi enviado para comandar aquela região do bairro Altino Barbosa. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. É muito triste, viu? Jovens, desde cedo, jovens envolvidos com a criminalidade. Jovem de 17 anos que perdeu a vida de graça. Perdeu a vida por causa do tráfico. Agora é a mãe chorando, é o pai chorando, a família inteira sofrendo. Sofrendo.